E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado da criptomoedas e eu estou aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, cheatcoins, e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. O curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. E somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo! E daí, olha só, a gente fica nessa conversa aí de mercado financeiro, né? De trazer investimento para as pessoas. Ó, anota essa aí e dá corte, hein? E aí é o seguinte, parece um papo elitista, entendeu? Ah, de eu vou fazer gente rica mais rica. Mas na verdade não é isso. Aí você estava falando assim que há estudos sobre o mercado de capitais? Tem várias. Porque você fala, ó, o cara que chega desavisado, ele fala, Ah, isso é um papo de, né? O cara precisa ter capital, quer fazer milionário em bilionário. Não é verdade. Qual que é o papel? Porque o Felipe Neto uma vez falou. Falou assim, ah, se eu tivesse muito dinheiro para investir, eu jamais investiria no mercado financeiro porque eu gosto de colocar no setor produtivo. Isso é um absurdo porque ele não faz a menor ideia do que ele está falando. Depois ele se corrigiu, acho que ele... Com a pressão das redes sociais, exatamente. Porque ele viu que todo mundo começou a descer a lei. Inclusive eu escrevi. Mas qual que é o raciocínio? É que é o seguinte, quem gera... Bom, crescimento econômico a gente precisa de emprego. Quem gera emprego? O empreendedor. É o cara que está fazendo uma empresa nova ali. Então imagina que tem duas empresas nascendo lá. Uma boa e uma ruim. Pô, só que elas são novas. Elas precisam de capital. E você tem restrição de capital. Por quê? Porque você não tem negócio, porque você não tem garantia e tal. E aí você precisa de capital. E o banco ou os investidores são quem conecta os tomadores da sociedade, os poupadores, os poupadores da sociedade com os tomadores. Quem são os tomadores? São as empresas. Porque ela precisa crescer. Então, quando você está investindo, quando você está colocando o seu capital de crédito ou está comprando participação de uma empresa, você está fazendo com que essa empresa possa ter crédito. E aí ela vai investir mais. E aí ela vai poder crescer, gerar mais emprego, fazer uma planta nova, gerar um produto novo. E tem vários estudos que mostram. Os países que têm mercado de capitais subdesenvolvidos têm menos crescimento econômico. Tem vários estudos que mostram isso. Por quê? Porque essa empresa, que seria muito boa, se ela nasce, por exemplo, nos Estados Unidos, ela vai ter acesso ao capital. Porque ela vai ter Seed Money, Private Equity, Venture Capital, essas coisas. Se a empresa nascer... O dinheiro precisa ser boa. Basta um PowerPoint bem feito, lá fora os caras já levantam 10 milhões agora. Exato. Um monte de dinheiro. Aí, quantas empresas não morrem em Gana, por exemplo, porque a empresa é boa, só que não tem o mercado de capitais envolvido. Não vai ter o fundo de Venture Capital, não vai ter... Então, o mercado de capitais... O empreendedor é um herói nesses lugares. Exato. Várias empresas morrem ao longo do caminho, que poderia gerar emprego. E daí, vamos lá, quando não tem mercado de capitais, o que o empreendedor de Gana vai tentar fazer? Ir para outro país. Ou se encostar no governo. Exato. O rent-seeking. É por isso que o cara que às vezes quer virar concurseiro... Peraí, peraí. Ele vai lá no BNDES. O rent-seeking, é. O que é isso? O cara vai tentar ficar extraindo as rendas ali do governo, do que é mais fácil ali para ele. Os BNDESs da vida. Exato, exato. Então... Aliás, o BNDES foi o maior concorrente do mercado de capitais durante anos. Sim, o outro já teve rent-seeking, em crowding out, né? Você pega e tira o investimento da iniciativa privada. Por quê? Porque você tem um banco grande que está colocando capital toda hora. Então, você não vai fomentar o mercado de crédito da iniciativa privada. Mas é isso. Então, o Felipe Neto lá falou, ele não sabe disso. Você, no fundo, o mercado de capitais está conectando os poupadores com os tomadores. E se você tem o mercado de capitais envolvido, você vai fazer com que o crédito chegue na mão das pessoas. Por isso que um dos motivos que o Brasil cresceu muito na época do Lula foi da política dos três Cs. Comodity, crédito e consumo. Uma deles é o crédito. Por quê? Porque ele conseguiu levar crédito para as empresas. Então, quando a gente está dando crédito e mercado de capitais é uma forma de crédito, pode ser dívida, né? Assaltou o Brasil, né? Fodeu com o Brasil, mas deu crédito a rodo para os super campeões, né? É bom a gente pontuar também. Exato, exato. Não, não, é. Exato. Só para você não ser mal interpretado. É, daqui a pouco vão falar para eu defender no Lula e tal, não sei o que. Vamos lá. O ladrão mentiroso assaltou o Brasil, só para deixar claro. Exato. A equipe econômica, então, dele teve essa política de crédito, justamente isso. Então, quem cria emprego é empreendedor. E é aquele negócio, é aquela frase. No banks, no business. E no business, no jobs. Se não tem banco, não vai ter os negócios. E se não vai ter os negócios, não vai ter emprego. É simples assim. Então, o Felipe Neto falou besteira ali, ele não sabe o papel do mercado. Então, não tem nada de elitista, tá? No fundo, as pessoas estão ganhando ali, tá? Mas elas estão alocando o capital dela de uma estrutura rentista para uma estrutura produtiva. Pô, Léo, só para resumir. Ninguém quer o povo encostado no governo e levando as empresas para fora. Exato. Ponto. O rent-seeking. Rent-seeking. Não sei como é o nome inglês aí, mas ninguém vai encostar e depender do governo na vida. O governo tem que capacitar as pessoas, capacitação profissional, desburocratização, tirar imposto. Deixa o povo trabalhar em paz sem ficar tributando nós e sem afastar as empresas para fora do Brasil e nem para fora do estado de São Paulo, né? Sou suspeito para falar, tenho viés de falar do estado de São Paulo, que o governo está afastando as empresas, vai tudo para Minas, para o nosso supergovernador lá, mas não é a política que a gente acredita. Tem que fazer um ambiente amigável ao negócio. Aliás, o SNCI financia, o principal estado que a gente financia, obras e outros empreendimentos imobiliários é São Paulo. É? E enfrenta essa burocracia aqui? É, na verdade, não a gente, né? Porque a gente só dá o crédito. Quem enfrenta é o empreendedor lá. Espero que fique melhor ainda para esse empreendedor daqui para frente. Tomara. Vamos lá. Vamos lá.